E daqui a pouquinho em Rio Preto tem o Boteco das Amizades. A festa começa a partir das 2 horas da tarde e uma das principais atrações é a dupla Sertaneja Israel e Rodolfo. O evento é Open Bar e também Open Food. E os ingressos podem ser adquiridos no local da festa que será realizada na Chácara Viva 5 em Rio Preto.